Aplausos Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Caça marina e vem pra dançar Sai a branca costumbeira Gira o sol que fará o brulho O seu jeitinho tão faceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Tira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar Refez o povo inteiro chorar Refez o povo inteiro chorar La 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 Deixando ventos na partida E só quem diga pra se cantar Naquela tarde fez o povo inteiro chorar E 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 fez o povo inteiro chorar